O de casa, tudo bom Márcia? Tudo, graças a Deus. Tudo ótimo, melhor agora aqui na sua casa, com os amigos do TN, todo mundo junto aqui, pela segunda vez na casa da Márcia, a gente veio para uma receita muito gostosa, não é isso? Um bolo de tempero. Um bolo de tempero. Aqui é a receita, gente, ó. Receita fácil, Márcia? Fácil, super fácil. Uma receita que todo mundo tem os ingredientes em casa e rapidamente chegou uma visita, preparou o bolo de tempero. Bolo de tempero, por que bolo de tempero? Tem muito tempero nesse bolo? É, leva tomate, azeitona, salsinha. Vamos aprender então? Vamos lá. E ensinar o pessoal de casa, não é isso? Com certeza. Então convida lá os amigos do TN para aprender a receita. Vamos lá, gente, vamos aprender essa receita, uma receita maravilhosa. Os ingredientes são uma xícara de salsa picada, três tomates sem semente cortados em cubo, 200 gramas de azeitona, uma cebola grande picada, um pacote de queijo parmesão ralado, oito colheres de sopa de farinha de trigo, meia xícara de óleo e azeite misturados, três ovos, uma colher de sopa de fermento, pimenta do reino a gosto, sal e uma pitada de caldo de frango. Primeiro passo é separar a clara da gema e bater. Reserve a clara em neve e vamos continuar a receita. Em um recipiente, coloque os tomates picados, a cebola, a azeitona, a salsa, a mistura de azeite e óleo, as gemas e mexa. Continue acrescentando agora a pimenta do reino, sal, caldo de frango, queijo ralado e o trigo. Misture. Acrescente o fermento e as claras. Misture mais uma vez e pronto. Em uma forma untada, coloque a massa e espalhe mais queijo ralado. Leve ao forno pré-aquecido e deixe assar por 30 minutos. 30 minutinhos depois, olha só que delícia, gente. Eu tô aqui, ó, com a água na boca, morrendo de vontade de comer isso, Márcia. Muito bom, né? Vamos provar, né? Uma delícia, Márcia. Parabéns. Tá bom, obrigada. Um prazer estar aqui. Daqui a pouco, outros dias, a gente volta pra comer mais coisa gostosa. Vamos sim, se Deus quiser. Tá certo. Obrigada, pessoal, pela atenção. Obrigada, Márcia. Até o próximo Dica do Chefe. Eu vou ficando por aqui com essa delícia. E só quem tá provando sabe o quanto é bom. Tchau, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.